De volta com 6 horas notícias, agora 6h40, ó essa música, é a nova música do meu amigo Júlio Rodrigues, já pro carnaval né, olha aí ó, é o zap zap do Júlio Rodrigues, já Já vou falar, mandar um abraço pra ele que tá acompanhando 6 horas notícias, você pode Participar do programa 993276649, 993276649, vamos com informação, agora 6h41, traz pra cá Porque vamos falar dos casos de polícia, que aqui a informação não para, uma dupla De assaltantes foi presa, com simulacro, celulares roubados, e ainda tentaram fugir da polícia Só que a casa caiu, tá aí as fotos pra você acompanhar a ação policial que aconteceu Ontem à noite, e o Tarcísio Laime, nosso garoto da madrugada, traz aqui os detalhes Na tela do 6 horas Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento pelo bairro do São José, zona leste aqui de Manaus, quando avistaram uma dupla em atividade suspeita em uma moto Eles tentaram fazer a abordagem, mas a dupla tentou evadir, sem sucesso A dupla, depois de alguns momentos de perseguição, topou em um buraco e caiu no chão Na revista, com eles, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo e dois celulares De vítimas que perderam nos assaltos O crime foi apresentado aqui no 14º DIP, onde os suspeitos ficarão à disposição da justiça Valeu Tarcísio, obrigado pelas informações, é o que eu digo O crime, meu camarada, não compensa E você que é novinho aí, já novinho nessa onda aí, pode deixar a tela aí Olha aí, o novinho entrou no crime e a casa caiu A casa caiu pra ti, mano É, e aí é o que eu digo aqui pra você que acompanha o Seis Horas Você que é novo, sai dessa vida Porque esse caminho só tem dois fins Ou é cadeia ou é caixão Se você quer visitar o Capiroto, meu amigo, aí tudo bem Porque uma hora a tapioca vira, como eu falo Uma hora o recibo chega E o recibo você paga ou com a vida ou com a sua liberdade Parabéns à equipe de policiais aí que atuou nessa ação aí Tirando de circulação esses dois criminosos de alta periculosidade Ainda falando dos casos de polícia A equipe de investigação do 2º Distrito Integrado de Polícia Está procurando três criminosos que assaltaram passageiros de uma embarcação no Rio Negro Sobre esse assunto, deixa eu conversar com a Bárbara Mitoso Que ela está acompanhando esse caso Bárbara, são ações de piratas dos rios? Posso dizer isso ou não? Olá novamente, Márcio Olha, a polícia ainda está investigando esse caso Ainda a gente não pode afirmar que são os piratas do rio Que foram os piratas dos rios, né? Mas a polícia está investigando esse caso Inclusive, a polícia informou que eles agiram com muita violência Amarraram tanto o piloto quanto o copiloto dessa embarcação E esses criminosos, eles foram audaciosos Eles entraram na embarcação como se fossem passageiros Ainda aqui em Manaus, essa embarcação que tem o destino O município de Manacapuru Só que no meio do caminho eles anunciaram o assalto Amarraram aí o piloto e o copiloto E também agiram com violência com os passageiros Roubando os pertences dos passageiros Assim como a renda dessa embarcação Um valor total de 20 mil reais de prejuízo Somando tanto os objetos quanto o valor da renda dessa embarcação A polícia agora investiga o caso Para tentar prender esses três homens Volto com você Obrigado, Bárbara, pelas informações E aqui eu já deixo o espaço aberto Para você fazer a sua denúncia Se você tiver informação, vídeo, foto De um desses três criminosos Divulga para a polícia Ou então manda para o nosso WhatsApp A gente mostra aqui na programação da TV em Tempo Para que a polícia possa chegar até eles E aí a gente ajuda com a ajuda dos nossos telespectadores A localizar os criminosos Porque esse tipo de assunto está cada vez mais frequente Nos rios da nossa Amazônia Pessoal que sai daqui de barco para municípios do interior Estão sendo vítimas quase que constantes De criminosos que atuam dessa forma Então precisa ser combatido esse tipo de crime Que está acontecendo nos rios do nosso estado E ainda falando sobre os casos de polícia O casal foi preso por porte ilegal de arma E tráfico de drogas no Renato Souza Pinto Quem traz os detalhes é o Taciso Leime aqui na tela Exatamente os policiais da Força Tática Estavam em patrulhamento pela Zona Norte Quando receberam uma denúncia via linha direta De que uma dupla estaria vendendo entorpecentes No quilômetro 39 da M010 Eles prontamente foram até o local E lá encontraram a Josete Araújo Azevedo De 37 anos E o Alcindo Pereira da Silva Em uma moto de modelo Bróis Com eles foram apreendidos porções de maconha, cocaína e oxi Além de duas armas calibre 20 Eles foram presos em flagrante e trazidos aqui para o sexto DIP Onde passarão por todos os procedimentos cabíveis E vão ficar à disposição da justiça Se você quer entrar no crime, muito cuidado Você pode passear deitado ou então ficar guardado que nem esse casal É, esse é o Tarcísio, rapaz Está pegando o espírito da coisa Nós vamos mudar de assunto, Ricardinho Porque o programa de saneamento dos igarapés de Manaus O Prozirmin cumpriu papel importante na melhoria das habitações populares Mas, desde o ano passado Os beneficiários do programa passaram a sofrer com a violência sem limites das facções criminosas Quem traz os detalhes para a gente é a nossa querida Patrícia de Paula na tela dos 6 horas Em Manaus, ainda tem gente que mora assim em Palafitas E segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia Manaus é entrecortada por 148 garapés Quase todos degradados e poluídos Resolver este problema era uma das missões do Programa Social e Ambiental dos igarapés de Manaus O Prozami Criado em 2003, custou aos cofres públicos quase 2 bilhões de reais A maior parte financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento O programa fez intervenções em 15 bairros Resolveu a questão de submoradia de 14 mil famílias Mas deixou em aberto um novo problema para os moradores As facções criminosas Como em uma comunidade ou em conjunto residencial Uma das maiores preocupações de moradores é exatamente com a segurança E no Prozami não é diferente O perigo é estar brigando entre eles e de repente sobrar alguma coisa para o morador Que não tem nada a ver Mas a nós mesmos eles não mexem, eles não ofendem No Prozami do Cajual, na Zona Sul, as explosões de violência chamaram atenção no ano passado Grupos criminosos entraram em guerra para dominar a distribuição de drogas E no meio dessa guerra ficam os moradores que precisam lutar para manter um meio de vida Maria do Socorro resiste Ela mora no Prozami da Praça 14 há mais de 7 anos É desse trabalho que ela tira o sustento Onde ela mora tem problemas Mesmo com a manutenção contínua dos órgãos estaduais e municipais O problema é a briga deles, né? Entre eles Complicada essa situação lá no Prozami Cada vez mais a gente se depara com ocorrências desse gênero aí E a população segue com medo Prozami, viver melhor Esses locais de grandes ocupações Onde famílias estão à mercê do crime organizado Você vê que até a área geográfica é de difícil acesso facilitando o crime organizado A polícia tem isso mapeado Mas é preciso adotar ações efetivas para garantir a segurança da população Em locais como Prozami, Viver Melhor É de grande aglomeração de pessoas Lá no Viver Melhor, se não me falha a memória Só no Viver Melhor são mais de 50 mil pessoas Que vivem ali naquela área Seis e quarenta e nove Vou falar para você agora que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho Se liga aqui porque o Cine Amazonas está ofertando 106 vagas de emprego em diversas áreas para esta sexta-feira Vai anotando aí as oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições aqui do Amazonas Os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores Você tem vaga de auxiliar de serviços gerais, farmacêutico, eletricista de refrigeração, estoquista Tem também para vendedor, operadora de caixa, vendedor externo, pintor industrial Tem 10 vagas para agente de ressocialização Estágio, está sendo oferecido Estágio para técnico de segurança do trabalho Tem vaga para açougueiro, professora de ensino fundamental Vendedor externo, auxiliar de compras internacional Você está vendo tudo na tela aí Vendedor externo, eletricista de autos Atendente de hospedagem Vendedor externo ou trade Tem vaga para gari também que é portador de necessidades especiais Auxiliar de serviços gerais para PCD também Empacotador para PCD E aí você deve lembrar que é o seguinte A distribuição das senhas começa daqui a pouco Às sete da manhã E o atendimento começa às oito da manhã e vai até às três da tarde Os candidatos devem estar com os documentos originais Cópia do RG, CPF, do PIS, carteira de trabalho Comprovante de residência e também de escolaridade O endereço do Cine Amazonas é na galeria mais que fica lá na Djalma Batista Número 1018 Entre o Amazonas Shop e o Manaus Plaza Shop Se você está buscando uma vaga no mercado de trabalho Se você está buscando essa vaga no mercado de trabalho Terminou o Seis Horas Notícias Corre lá, corre, pega a sua senha e espera o atendimento às oito da manhã Tá bom? Quero ver você empregado em 2020, trabalhando com muita vontade Olha, 6h51, já já a gente vai falar com a Bárbara Vitoso Porque ela está trazendo uma informação quente para a gente aqui no Seis Horas A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já Manda sua foto com o nome e endereço Que a gente vai selecionar umas pessoas para tomar um café gostoso comigo aqui Terça-feira, dia 28, 28 de janeiro Cadê? Ramos, o Ramos do Alvorada Cadê você, meu amigo? Ô, Ramos, manda sua foto aí também, filho Manda sua foto aqui para o 993276649 A gente faz um rápido intervalo e volta já Música